Olá, insos e valentinas, como estamos? Bela Hadid nasceu mesmo com essa carinha toda natural. Por acaso ela ainda guarda ranço de Selena Gomez e Abel, final de semana, o The Weeknd. É verdade que ela ainda vive a sombra de Didi Hadid? Contra a minha vontade, mas fazendo a vontade do público, a gente vai expor os podres de Bela Hadid. E muito prazer, eu sou o Breno Moreru, seu sommelier de tretas, gringas e tutupau, que sou arroba Breno Moreru no Instagram e no Twitter. Antes de adentrar nos podres de Bela Hadid, é importante a gente saber a história dela. Bela Hadid nasceu no dia 9 de outubro de 1996. Librianinha, né? Ai, um amor, né? Só de diplomata a um. Ela é filha da modelo e real housewife of Beverly Hills, Yolanda Hadid, junto com Mohamed Hadid. Um empresário cheio das grana. E assim como o irmão caçou Lanwar e a irmã mais velha de Didi Hadid, ela também seguiu a carreira de modelo com um leve, bem leve empurrãozinho da Yolanda Hadid. Que olha, uma opinião de Chernobyl. Um detalhe interessante sobre a família é que o pai, Mohamed, participou dos Jogos Olímpicos de 92 como esquiador. E a mãe, a Yolanda Hadid, que é apaixonadíssima por cavalos. Coisa de gente rica, né? Também influenciou a filha que herdou essa paixão da mãe e quase, quase participou das Olimpíadas de 96, mas foi impedida pelas complicações da doença de Lyme. Poxa, Bela. E como a Bela tá sempre à sombra da irmã, eu faço questão de, nesse vídeo, dar o palco que ela merece. Antes de se tornar modelo, a Bela se via profissional em pismo. Mas, como eu já disse, né? Infelizmente, ela teve que deixar essa carreira de lado por causa da doença de Lyme. Até que, aos 16 anos, ela falou assim... Vou ser modelo. Vou escutar minha mãe, que tá me enchendo o meu sal... Porém, a Bela não recebeu a mesma atenção que a irmã Gigi quando ela entrou pro mundo das modas. A carreira da bicha só deslanchou mesmo quando ela participou do desfile da Desigual na Fashion Week de 2014. E aí, minha filha, um ano depois dessa Fashion Week, ela já tinha desfilado pra Diane von Fussenberg, Tommy Hilfiger, Mark Jacobs e Jeremy Scott. Ou seja, ela estava saindo da sombra da irmã pra fazer o nome dela. É Bela Hadid Kermeli! Em 2015, ela começou a namorar o The Weeknd. O que dizer desse romance, né? Anzos e Valentinas. E pouco tempo depois de começar esse romance, ela já estava estreando no clipe dele. O In The Night, em que a bicha estava belíssima. Eu sei que esse namoro é polêmico. Então, você faz o favor de se segurar aí, porque eu vou falar disso mais pra frente no vídeo. Por enquanto, eu preciso passar uns panos pra menina, né? Porque os podre que vem aí... Os podre que vem... Já que a gente tá seguindo uma linha do tempo, 2016 foi um ano agitado. Por quê? Quatro anos de carreira e ela já tinha sido contemplada com o prêmio de melhor modelo pela... Daily Front Row Fashion Los Angeles em março de 2016. Chique! Ela também se tornou embaixadora da linha de maquiagens da Dior, fazendo até a linha blogueira. Com direito a tutorial de tutupão no YouTube. Ai, que lenda. Além de botar sua bela carinha... Bela... E uma... Em muitos outros desfiles, ela também fechou o ano com chave de ouro, sendo convidada para participar do desfile The Victoria's Secret. Em novembro de 2016. Mas, não como uma angel. Consegue distinguir? Isso confluiu... Gastei, né? Com as notícias de que ela e o Abel tinham terminado. Abel deu o weekend. E não somente nessa época, ele estava lançando o álbum Starboy. E adivinha quem foi o artista convidado para performar nesse desfile? O final de semana. A Bela... A Bela foi obrigada a desfilar enquanto o ex dela estava na passarela. E aí o povo ficou assim... Vai ter climão. Eu estou tentando segurar essa história do namoro deles, mas está difícil, né Bela? Oxe, minha filha. Um monte de parte nesse vídeo, sua história está atrelada com o macho? Ah, não. Pelo amor de Deus. E deu o climão? Não! Lembra que eu falei que ela é libriana? Que ela é diplomática? Pois é. Não 100% das vezes, mas dessa vez ela agiu com muita diplomacia. Logo depois do desfile, ela postou uma foto com a legenda. Muito obrigada, The Weeknd, por ser o melhor e mais incrível artista no planeta. Você arrasou, como sempre. Detalhe que quando o portal I foi noticiar sobre esse término, eles falaram que foi um término amigável e que tinha chances de reconciliação no futuro. Apesar de todo o sucesso que ela tem como modelo e tal, ela já disse que tem vontade de voltar a estudar. Porque ela largou o curso de fotografia na Parsons School of Design. Ai, que eu queria muito participar dessa escola. Eu assisti muito Project Runway, né? E aí eles davam uma bolsa pra Parsons. Mas a Bela largou esse curso há uns bons anos. E não somente. A Bela já disse que tem vontade de atuar. Outra coisa que me chama muita atenção na Bela é que ela tem o poder de poder usar umas roupas, gente. Que pelo amor de Deus. E a bicha, a bicha continua bonita. Olha, ô nojenta. Vai a gente querer sair na rua usando essa roupa com estampa de óleo no asfalto? Vai a gente posar igual Barbie no Instagram? Com esse cabelo todo atrapalhado e essa blusa de tie-dye que ela mesma fez. Vai a gente querer colocar essa brusinha polo com uma calça que tem o bolso no joelho? E essas correntes? E esse óculos, né? Que é igual aqueles óculos de grau de tia fumante dos anos 2000. Ai, Bela. Essa é nojenta. Mas até esse ponto do vídeo você deve estar pensando assim. Norma, que canseira, né? Tô cansada de ver esse menino passar pano pra essa mulher. Calma, que agora a gente vai entrar nas polêmicas. Tô até triste que eu tô tendo que dobrar o meu paninho aqui e deixar ele de lado. Porque agora o nível do vídeo vai descer. Agora o vídeo... A primeira polêmica não tem nada a ver com a carreira de modelo, ainda. A Bela sempre se destacou não só por ser a morena do clã Hadidya Uchan, mas também pela fama de rebelde. Tanto é que com apenas 18 aninhos ela foi apreendida sob o efeito de álcool enquanto estava dirigindo. Lembrando que nos Estados Unidos a idade mínima de consumo é 21 anos. Em 2016, você lembra que eu falei que foi o ano agitado pra Bela? Pois é, nesse ano ela foi convidada pra ser embaixadora da Nike. Aí eu te pergunto, o que tem de errado nessa foto? É ela mostrando a barriga, né? Aliás, tem uma polêmica também que fala que esses modelos de Instagram usam a barriga como um acessório. Polêmico, né? Mas não é isso que chama a atenção na foto. O que chama a atenção na foto é que o povo veio justificar que a Bela não era atleta o suficiente pra servir como garota e rosto da Nike. A bicha não praticava hipismo? Hipismo não é atletismo? Claro que ela não é conhecida como Amazona e sim como modelo. Mas ainda assim, gente, a bicha é muito atlética. Nossa Senhora! Que saco! Já que tocamos no assunto cultura, em 2017 a Bela também passou por uma treta que foi estampar a capa da Vogue Arábia de 2017. A gente sabe que ela tem uma herança palestina por parte do pai. E assim como a irmã Gigi, ela também disse que tem orgulho de ser muçulmana. Só esse detalhe justificaria para muitos que Bela merecia estar representada na capa. Só que isso não era o suficiente pro povo que reclamou. Porque eles falavam que raramente a Vogue escolhia modelos árabes para estampar a capa. E não somente. Por mais que a Bela tenha ligações com a cultura, faltou profundidade na escolha. Aí eu já acho que é perseguição. Bom, sinceramente. Já em janeiro de 2018, ela e a irmã estamparam a capa da Vogue. Que lindo, né? A Vogue incentivando o amor fraternal. Só que foi amor demais. Por quê? O povo chamou a capa de incestuosa. Porque as duas estavam piladas, nuas. Tocando o corpo uma da outra entrelaçadas. Eu vou até colocar um blur, pois monetização, né, amores? Em 2018, Bela também atraiu atenção porque ela respondeu o comentário de um hater no Instagram. O hater dizia o seguinte. Duas barangas sentadas em uma árvore. Primeiro vem a plástica no nariz. Depois os lábios. E não se esqueça do preenchimento na bochecha. Dinheiro pode comprar uma cara nova, mas não uma personalidade melhor. Que é o que essas duas precisam. Aí, a Bela foi lá e respondeu à altura. Eu queria que você conhecesse nossas personalidades. E não somente. Desejo que você um dia possa sentir o que é ter um coração. Labachúria pra você também, amor. Inveja é um pedido de socorro do qual eu gostaria de poder te ajudar. Nossa, Bela. Que resposta linda, né, minha filha? Também em 2018, a Bela estava lá como qualquer pobre imortal. Postando a sua foto no Instagram. Até que o povo chamou ela de desnutrida. E, gente. Entendo, né, que as instamodels recebem muita atenção negativa do público. Mas, assim. Modelo magrela, esquálida. É a primeira vez que vocês estão vendo? É a primeira vez que vocês estão vendo, haters? Porque... Ah, entendi, então. Outra polêmica na qual a Bela se envolveu foi de usar o óculos no nariz. Essa polêmica... Essa polêmica é bem grave. Inclusive, você sabia que quem lançou essa modinha foi ninguém menos que Kanye do Oeste? Porque ele mandou um e-mail para a Kika Darcha falando assim... Kika, por favor, não use mais óculos grandes. Eu vou te mandar essas fotos de referência dos anos 90. E a moda vai ser usar oclinhos pequenos. E deu no que deu. Claro que quem gosta de roupa baranga? Bela Hadid. Quem também usou esses oclinhos que andam na linha tênue do barango e aceitável? Bela Hadid. Essa polêmica, eu não me dou ao trabalho de passar o meu pano. E não foi só ela, não, né? Teve a Kim Lorde Jenner, Kylie Jenner, Gigi Hadid, Zoe Kravitz, Kaya Gerber, Hailey Baldwin. Que, aliás, essa merece também um Spawn dos Poderes, né? Mas o primeiro vídeo que eu vou fazer dela não vai ser desse ainda. Vai ser um bem mais cabeludo. Mas não pense que só Kanye West é capaz de fazer uma tendência. Porque você... É isso mesmo, Enzo. É isso mesmo, Valentina. Você tem o poder de criar uma nova tendência. Mas, Briano, como assim? Saiba que o poder emana do povo. Então manda esse vídeo para um coleguinho e fala assim, Amigo, assiste esse vídeo, bom demais. Ha ha ha, tô gostando muito. E também se inscreva no canal e deixe o seu like. Em 2019, como se a Bela já não atraísse atenção negativa o suficiente, ela foi nomeada a mulher mais bonita do mundo, segundo a ciência. Detalhe que a ciência leva em consideração a simetria do rosto. E aí que a gente entra no assunto, talvez um dos mais cabeludos na vida da Bela Hadid, que é... A bicha fez plástica ou não fez plástica? Bom, eu adoro acompanhar Instagram de antes e depois das plásticas, né? Esse é um vício que, inclusive, se você gostaria de ter esse vício compartilhado aqui, me fala se teria, assim, uma receptividade. Comenta aí. Nossa, Briano, eu tenho vontade de ver o antes e depois das celebridades. Principalmente as plásticas que deram errado, porque tem muitas. Eu posso citar alguns nomes como Ariana Grande, Billie Eilish, Kendodine, Bela Hadid. E o detalhe é que, assim, se a gente olha as fotos da Bela lá, sei lá, 2014, 2015... Que mudança, né, amiga? E não adianta falar que é maquiagem, porque não tem maquiagem que opera esse milagre da harmonização no rosto dessa mulher. Claro que a bicha ficou bonita, né? Sabe quando eu sei quando o famoso fez plástica? Quando você olha e fala assim... Nossa, que pessoa bonita. Me traz uma calma, né? Aquela mesma sensação que os boletos pagos dá. Mas é essa sensação que me faz acreditar que, por não saber explicar o que está acontecendo ali no rosto daquela pessoa, que me deixa tão tranquilo, tão de bem com a vida, né? Esse poder que a simetria traz, esse poder da harmonização, quando bem feita, porque tem muita harmonização ruim também, que deixa o povo também, né, com três bicos, dois aqui na mandíbula e um no queixo. Eu, como formado em um dos perfis no Instagram que eu sigo, eu posso dizer que dá pra ver que a curvinha dela, ela tinha um olho meio caído, assim, tipo o meu, e agora ela tá um... Não é maquiagem somente, porque maquiagem não faz isso. A gente vê que o olho dela fica maior e fica mais puxado, assim, de gatinha, né? Que é, geralmente, uma linha que, puxa, gente, é muito agressivo. É uma linha que entra aqui e, ai, já me dá gassura só de fingir que eu tô fazendo. Outra coisa que ela fez foi... Ela fez uma bichectomia, né, galera? E também, com certeza, deve ter rolado alguma aplicação aqui nessa área pra definir, porque o rosto dela era muito mais arredondado. Porque se a gente for olhar o da Gigi, é muito arredondado também. Só que eu acho que a Gigi não fez plástica. Má, bela! Eu também acho que ela deu uma rebitada no nariz. Tudo bem, tem um jogo de luz ali, que ela tá na passarela e tal, mas, gente, que contorno é esse? Nem as Kardashian conseguem atingir um contorno desse. E a gente vê também que, por mais que ela tenha o queixinho pontudinho e tal, a gente vê que a mandíbula da bicha, nossa, tá cortada na navalha. O que mais deixa a gente encucado nesse negócio das plásticas é que a Bela afirma que nunca fez plástica. Ela só perdeu peso. Já uma cirurgiã, ela analisou o que a Bela poderia ter feito no rosto. E ela disse que provavelmente fez um preenchimento na bochecha, na mandíbula, preenchimento labial e no queixo. E, se ela não fez uma rinoplastia, ela usou injetáveis no nariz. Também rolou ali um emagrecimento do maxilar, provavelmente uma retirada de gordura. E também um preenchimento nas têmporas, que é um tratamento não muito conhecido para levantar e aumentar o volume, além de arquear a sobrancelha. Bicha, tinha que ficar bonita mesmo depois de tanta coisa, né? E se tem um detalhe sobre a Bela que eu gosto muito de usar de desculpa para passar pano para essa mulher, é que ela é amiga pessoal de Rihanna. Não somente, ela desfila para frente. Ela, inclusive, elogiou muito a marca da amiga Rihanna, falando que nunca tinha se sentido tão sexy, atraente e poderosa desfilando de lingerie. Só que o que pega é que ela já tinha desfilado de lingerie para outras marcas. E no meio de outras marcas estava Victoria's Secret. Logo, o povo pegou dessa declaração para falar o quê? Bela está jogando shade para a Victoria's Secret. Logo na época que a Victoria's Secret estava sendo massacrada por sempre usar modelos padrão em todos os desfiles. Lembrando que a Victoria's Secret até tentou rebater essas críticas colocando uma modelo com mais curvas. Mas assim, né? Até a modelo que eles colocaram é padrãozuda demais. Que não reflete, né? A realidade das mulheres com mais curvas. Outro podre de alto calão é que a Bela foi acusada de queerbait. O queerbait, como eu já expliquei anteriormente, é querer lucrar em cima dos LGBTQIAP+, não sendo LGBTQIAP+. Isso tudo aconteceu numa campanha para Calvin Klein, em que a Bela aparece beijando essa modelo de Instagram que, gente, não tenta fazer esse barra acontecer, não. Essa influencer literalmente digital, ô gente, olha bem para a minha cara, vê se eu tenho paciência. Ela chama Lil Miquela. Ela é toda misturada, toda padrão. Ai, eu fico pensando o que que passa na cabeça de um povo de querer patrocinar uma influencer que nem existe. Você quer provar o quê? Se não é Black Mirror. E o pior é que essa campanha foi lançada em maio, um mês antes do mês do orgulho LGBTQIAP+. E aí o povo, claro, que caiu matando em cima da campanha, chamando de Sem Noção e Queerbait. O que pega no queerbait é que, por mais que celebridades e tudo mais possam dar, assim, pistas de que a sexualidade deles é ambígua, ou que eles não preferem definir sua sexualidade, isso pode, assim, até ser legal, né, para a comunidade LGBTQIA+. Só que isso afasta o grande público, a massa, de realmente abraçar completamente a aceitar. Porque sempre fica ali no meio, em cima do muro, né? E em cima do muro não adianta para a gente. A gente quer a aceitação completa, o respeito completo. E no comunicado que a Calvin Klein emitiu, eles falavam que a campanha buscava promover a liberdade de expressão em uma ampla gama de identidades, incluindo identidades de gênero. O que mais me choca é que eles queriam promover uma ampla gama de identidade, colocando o quê? Uma modelo padrão e uma influencer que nem existe. E como se a Bela Hadid já não estivesse encalacrada de podres de campanha, vem o Abel falando que ela poderia ser bissexual. Por quê? Ele lançou a música Lost in Fire. E em um dado momento da música, ele não poupa vocabulário para falar de um namoro que ele teria retomado depois de um ano. E os versos da música são traduzidos como Uma das maiores polêmicas que a Bela se envolveu foi ter ofendido, não, mais três países do Oriente Médio de uma vez. Com o pé na porta. Quase que literalmente. Vejamos essa foto, esse story, né? O que que tem de errado aqui? E ele foi tirado em junho de 2019. O polvo, com o olho de Tandera, concluiu que O fato do pé dela, na foto, estar tampando uma das bandeiras dos aviões Foi lido como desrespeitoso ao país. É lógico que a bicha correu e foi emitir um pedido de desculpas, dizendo o seguinte A foto do meu sapato no meu story ontem não tinha nada a ver com política. Eu prometo. Não tinha notado os aviões ao fundo e essa é a verdade. Eu nunca teria a intenção de desrespeitar essas companhias aéreas, muito menos esses países incríveis. Eu absolutamente amo essas companhias aéreas com os melhores aviões e pessoas. E você acha que foi o suficiente? Não! E a Bela foi lá e continuou se desculpando, falando que nunca usaria da plataforma que ela tem no Instagram Pra disseminar conteúdo de ódio. Especialmente porque se ela realmente tivesse tido a intenção de ódio Ela estaria disseminando um discurso de ódio à própria herança cultural dela. Porque ela é metade palestina por parte do pai. Só pra você ter uma ideia da proporção que isso tomou, todas as campanhas que ela tinha estampado na Dior Foram retiradas dos maiores shoppings do Oriente Médio. Até o pai dela teve que entrar no meio pra tentar limpar a bagunça. Bela tem sido alvo de indivíduos invejosos que desejam destruir sua carreira. Os árabes não fazem isso com os seus. Ela é orgulhosamente árabe e muçulmana. Tem muita gente por aí que é desocupada e tem inveja do sucesso dela. E que por isso estão tentando derrubá-la. Você acha que ela estava realmente andando pelo aeroporto e procurando a posição exata dos aviões Para colocar o pé em cima e, intencionalmente, postar isso nas redes sociais. Ela não consegue nem andar no shopping sem milhares de fãs a perseguindo. Ela estava cansada, esperando seu vôo na sala de embarque e apenas tirou uma foto. Ninguém em nossa família jamais desrespeitaria nenhum país árabe, nem a Árabe Saudita, nem os Emirados Árabes e tuto pau. Como se essa treta não fosse cabeludo o suficiente, vamos tratar agora do podre entre Bela e Selena Gomes. Por quê? Dizem que em 2015, a carreira da Bela foi impulsionada porque ela estava namorando com o The Weeknd. Mas a gente viu que eles terminaram em novembro de 2016. Um mês depois do término com a Bela, o The Weeknd estava de rolo com Selena Gomes. Eis que a Selena, como quem não quer nada, elogiou uma das fotos que a Bela postou no Instagram. Só que o esquisito foi que a Bela deletou essa foto logo depois que o comentário da Selena foi postado. Aí uma fã escreveu assim, Ah, a Selena é super a favor de mulheres apoiando mulheres. Só que esse post continuava com, E por falar nisso, Bela Hadid deletou o post. Esse print foi parar no Instagram e a Selena Gomes comentou o quê? Poxa, que triste. Aí em outubro de 2017, Selena e a Bel terminaram. Em abril de 2018, The Weeknd foi visto com Bela Hadid. Esse romance durou até agosto de 2019, em que eles terminaram. Mas muita gente diz que depois da pandemia, eles até tinham planos de voltar. Agora, a gente sabe quando é que vai essa pandemia? Não sabe. Eu tiraria o meu cavalinho da chuva se eu fosse você, achando que esses dois vão voltar. Só que em maio de 2020, em plena pandemia, Bela Hadid foi lá e seguiu Selena Gomes. E o The Weeknd, se foi relacionado a esse caso ou não, postou um print nos stories que era tocando a música dele intitulada de E aí, logo depois, a Bela Hadid foi lá e deu um follow na Selena. Ai, o Guerra Fria de Instagram, né? Pelo amor de Deus. Foram muitas polêmicas, né? Mas não acabou. Não! Se tem um poder da Bela que eu considero mais podre de todos é o seguinte. Bela Hadid, evidentemente, tem um excesso de sal ali. Essa mulher é bonita demais. Me faz questionar minha sexualidade. Mas é também por esse excesso de sal que ela pode ser considerada caridosa. Entenda, Enzo e Valentina, que pode ocorrer um desequilíbrio natural quando Bela está próxima de uma pessoa sem sal. Acho que você entende onde estou querendo chegar. Mas isso é uma reação natural, também conhecida como osmose, em que um meio hiperconcentrado tende a equilibrar-se com um meio pouco concentrado. Esse meio aqui tem pouquíssima presença de sal. Absolutamente nenhum sal existe nesse meio. Pois é, o que eu não engulo é a amizade da Bela Hadid com ninguém menos que Kendall. Me conta, por favor, se depois de tudo que você viu aqui, você considera a Bela Hadid uma fofa ou um desastre de Chernobyl. E ela te convence que essa história é de que ela é toda natural, bonita pra caramba? Ou ela está fazendo hora com a nossa cara? Estou te esperando aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, que é arroba Breno Moreru. E no Twitter, arroba Breno Moreru. E um beijo, neném. Te espero no próximo vídeo.